De criança para criança Criamos juntos o episódio de hoje Cada um com a sua casa Essa casa é de tijolo Quem mora nela é o piolho Essa casa é de algodão Quem mora nela é o leão Essa casa é de filha Quem mora nela é o louco e cica Essa casa é de dourinho Quem mora nela é o buchito Essa casa é de chulé Quem mora nela é o jacaré Essa casa é de ouro Quem mora nela é o touro Essa casa é de molho Quem mora nela é a gatinha Essa casa é de galantra Quem mora nela é o banho Essa casa é de estrelho Quem mora nela é o coelho Essa casa é emmental Quem mora nela é o animal 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 Aaaaaaah!